Semana passada, a gente estava no retiro de líderes de squads, líderes de link, e aconteceu uma situação onde eu não fui sábia. Enfim, não fui sábia e o João estava do meu lado, e de uma forma, assim, muito amorosa, mas muito, assim, ao mesmo tempo duro, sábio, preciso, ele virou para mim e falou assim, isso que você fez não foi legal, você não foi sábia aqui, isso está errado. E aí eu apertei, assim, minha perna, porque eu fiquei com vontade de chorar. Tipo, era um misto de sentimento, porque, cara, quando a gente é confrontado, a gente é confrontado no nosso ego. E vou falar para vocês, todos os dias o nosso ego tem que morrer, porque se o nosso ego está inflado, não há espaço para o Senhor nos tocar, entendeu? E naquele momento, eu fiquei, nossa, Deus. Não, na hora eu fiquei, ai, Deus, não acredito que Ele falou isso. Segura, me segura, Deus. Depois o João falou assim para mim, Naná, eu fiz isso porque eu amo você, e você é a minha família. Uau. Tipo, cara, é isso. Deus levanta família para você na igreja. E é o que a gente tem aprendido, aprendeu o culto passado. Não é que a igreja, os seus irmãos aqui, é como se fossem seus irmãos, como se fossem sua família. Essa aqui é a tua família. Então, não tem espaço de, ai, eu não gosto de fulano. Ai, fulano, é isso. Não. E mesmo se for, ele está no processo dele. Nós estamos aqui, ó, diz a palavra, para suportar e encorajar uns aos outros. Sabe? E eu penso, o que seria de mim se eu só tivesse dito sim, e ficasse por isso mesmo, sim para Jesus, depois não fui mais na igreja. Aonde é que eu ia aprender? Né? Onde é? E aí, outro testemunho rápido, a igreja, ela desenvolve os nossos talentos. Na segunda entrevista de emprego da minha vida, que eu fiz, estava lá, né, o grupo de pessoas, vocês vão passar por isso, gente. Entrevista de emprego, lá o grupo de pessoas, tinha umas, sei lá, 20 pessoas. Aí, levantou, ó, fala aqui uma coisa legal que aconteceu na tua vida. E eu, assim, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Aí, todo mundo, ai, eu fiz intercâmbio em Londres. O outro, ai, eu fiz tal coisa. Meu pai, dono de empresa, eu ajudo meu pai desde pequena. E eu, assim, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Aí, eu lembrei, falei assim, bom, já que o pauta aqui é viagem, eu vou falar da viagem missionária. Aí, eu falei, ai, gente, eu sou cristã, né? Fiz uma viagem missionária para o sertão, foi a primeira viagem que eu fiz. A gente fez isso, aquilo, tal. Falei, aí, todo mundo olhou, ah, legal, legal. Aí, eu passei para outra fase. Na entrevista só com a pessoa que iria contratar, ela falou assim, você falou de viagem missionária, né? Eu sou cristã também. Eu falei, uau, Deus, muito obrigada, porque não foi o intercâmbio que me fez passar, mas foi o fato da minha identidade, que eu sou cristã, e ela se identificou comigo. E aí, naquele momento, ela perguntou assim para mim, agora, me conta, uma situação difícil que você passou, como que você fez para lidar? Aí, eu, meu Deus do céu, lá vem prova difícil de novo. Aí, eu fiquei pensando, ai, Deus, e agora, e agora? Aí, eu falei assim, na hora não vem nada, né? Aí, eu lembrei, ah, eu sirvo no apoio da minha igreja. Servia no apoio aqui. Aqui, ó, ficava cinco cultos aqui, gente. Aí, eu falo assim, teve um dia, servia no apoio, teve um dia, que a mãe estava com a criança, e a criança berrando, berrando o neném. Aí, o líder do apoio falou assim, Natasha, vai lá falar para a mãe, que ela tem que, ó, descer. Eu falei, o quê? Eu? Vai lá para aquela mãe, ela vai me dar um murro na cara. Ela, não, vai lá, vai lá. Aí, eu fui, né, com todo jeitinho, contornei a situação, e ela desceu. E aí, eu falei isso, pô, testemunho, que veio por quê? Porque eu estava vendo igreja, então, a igreja nos desenvolve. Sabe, quantos aqui começam a tocar violão porque na igreja está precisando? Matheus, meu esposo, gente. Aprendeu a tocar o quê? Tecladinho por quê? Estava na igreja, alguém precisava, estava precisando, aprendeu a tocar. Então, é isso, a igreja, gente, ela te prepara para a vida. Por isso que ela é importante. E olha só essa frase. Sirva as pessoas e ame as pessoas, mas não tenha expectativas em pessoas. Suas expectativas precisam estar em Deus. E é isso. Muitas vezes a gente espera uma recompensa do outro e, na verdade, pode ser que ela nunca vai vir. Então, assim, tudo que vocês fizerem, faça para Deus. Porque é Ele que está vendo, é Ele que está vendo o teu coração. Porque, às vezes, você também está fazendo só para se mostrar para o seu líder, para uma pessoa. Mas Deus sabe as intenções do seu coração. Então, terceiro... Música 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 E aí